Alô, pessoal, o que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Herval Seco? Para ajudar vocês com a revisão da legislação, eu preparei algumas dicas rápidas que eu vou compartilhar aqui pelo Instagram com vocês. E quem quiser mais dicas e informações para a prova, nós temos também no site PGF Concursos o curso preparatório e também o curso de resolução de questões da legislação. Bom, vamos ao que interessa. Primeira dica sobre as leis municipais de Herval Seco, é uma dica sobre a lei orgânica, que é uma dica bem básica, mas é algo que vocês têm que saber para a prova, porque é bastante cobrado em concursos da banca, que é a quantidade de vereadores. O artigo 31 estabelece que são nove vereadores aqui na Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo de Herval Seco. Então não esquece, se a banca perguntar em prova qual é a quantidade de vereadores, por isso tu vai lembrar que são nove vereadores aqui na composição da Câmara. Continua acompanhando para ver mais dicas como esta.